Como instalar um frontal de duches? Nível da dificuldade, um martelo. Mais estético que uma cortina, o frontal em vidro de segurança assegura a estanqueidade, deixando passar a luz. Os modelos frontais de duches, com portas de correr, são extensíveis em largura para se adaptarem às suas medidas. Irá precisar de um frontal de duches, parafusos e buchas adaptadas à maçonaria das paredes, fita de pintores e de um cartucho de vedante de silicone. Basta ter uma fita métrica, lápis, berbequim, broca para cimento, broca para cerâmica esmaltada, nível de bolha, a parafusadora, broca para metal, chave de fendas, pistola de silicone e martelo. Antes de comprar, meça a distância entre as paredes, onde irá colocar o frontal de duches, em cima e em baixo. Escolha um modelo de largura correspondente. Com o sistema de porta deslizante, irá beneficiar de alguns centímetros de folga, jogando com o cobrimento dos painéis de vidro entre si. Os perfis são concebidos para compensar uns milímetros de prumos desviados de forma discreta. A maior parte dos modelos são reversíveis, para colocar a parede de vidro fixa à esquerda ou à direita. A parede fixa é colocada do lado da cabeça do chuveiro, local onde há mais projeções de água. Coloque cada perfil contra a parede do duches, a um centímetro de distância do rebordo da base. Verifique a verticalidade com o nível de bolha e assinal a posição a lápis. Do lado do painel de vidro fixo, cole fita de pintores na parede para futuras perfurações e marque os pontos de fixação do perfil de suporte. Perfure a baixa velocidade e sem percussão até furar a cerâmica. Continue com percussão e velocidade rápida. Retire a fita e introduza as buchas. Aplique um fio de silicone nas costas do perfil antes de o fixar. Assim, reforçará a estanquidade dessa zona exposta a projeções. Projeções O painel de vidro fixo Instale o vidro fixo nos perfis, conforme indicado na ficha do produto. O perfil vertical é montado no horizontal da armação por aparafusamento. Encaixe as rodas da porta deslizante nas ranhuras dos perfis horizontais. Monte o perfil vertical na extremidade da armação e aparafuse. Encaixe o suporte lateral. Colocação Coloque o conjunto da porta junto ao perfil, já com as buchas instaladas e inclinado. Prenda o perfil junto à armação no suporte lateral e coloque o conjunto da porta no eixo. Faça coincidir o outro suporte lateral com as marcações a lápis. Mesmo que o traçado vertical de início pareça fiável, verifique a posição do conjunto do frontal em relação à base e, sobretudo, à verticalidade. Com tudo perfeito, faça as perfurações da fixação do suporte lateral. Fixação Fixação Desloque o conjunto. Perfure Coloque as buchas e alinhe tudo com os furos para aparafusar o perfil. Do lado mais afastado das projeções, não é necessário colocar silicone no suporte antes da fixação. Nesta etapa, o frontal de duches é sustentado pelos suportes laterais dos perfis de parede. Ainda pode corrigir um desvio antes da fixação definitiva. Últimas regulações Controle o nível em baixo e verifique a verticalidade dos painéis de vidro. Por fim, perfure a 15 cm de distância de cada ângulo, aparafuse e coloque uma capa. Concluir a montagem Siga as indicações para a instalação das juntas e dos últimos perfis da porta deslizante. Encaixe os acabamentos no topo dos suportes verticais e monte o punho da porta do painel deslizante. Impermeabilização Aplique uma junta em silicone nos lados e em baixo da armação da porta do lado exterior do duches. Deixe secar 24 horas antes de usar. Após o duches, enxague e passe uma espátula de borracha para evitar o calcário nas paredes. Todas as semanas, pulverize um produto anticalcário ou vinagre quente para descalcificar as paredes. Ao enxaguar com água fria e ao limpar com um pano suave, o vidro recupera o brilho. Uma solução rápida para criar um espaço de duches fechado, eliminado e estanque.